Boa tarde a todos, queria aproveitar e deixar da Michelle para já agradecer Primeiro pela gentil apresentação e segundo pela persistência e gentileza em organizar essa visita Apesar de ter vários amigos aqui na UFRJ, no Estúdio de Química Eu costumo vir mais para o vizinho de vocês no IMA Porque tem mais a ver com o trabalho de pesquisa que a gente fez Então eu acho que é a primeira vez que eu venho para o Instituto para apresentar um seminário Então eu fiquei muito contente que a gente conseguiu viabilizar essa apresentação Bom, esse é mais ou menos o título, eu acho que é mais ou menos o que eu passei para a Michelle E antes de falar especificamente sobre esse trabalho Ah, se eu preciso falar de quem trabalhou de fato Então eu vou mostrar resultados da Letícia, que foi uma aluna de doutorado Concluiu há cerca de um ano lá no laboratório A Natália, que é uma atual aluna de doutorado E a Fernanda, que foi uma pós-doc e atualmente é professora na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Químico orgânico, você não sabia? Eu não sei se está... Ah, desculpa aqui, então está bom Bom, obrigado Antes então de apresentar especificamente esse trabalho das três meninas Eu vou fazer só uma geral sobre o que a gente faz A Michelle já comentou na apresentação os interesses que a gente tem de pesquisa Uma das linhas que a gente trabalha são misturas de polímero sulfatante Elas vão aparecer também nesse seminário E esse é um estudo que foi concluído há pouco tempo É uma tese de mestrado de um aluno, o César Brinatti E o que o César estava estudando aqui Era a interação de um polímero aniônico Esse aqui é o polietileno sulfonato Que é um polímero bastante comum, solúvel em água Com sulfatantes que a gente chama de zwiterionicos Porque eles têm a carga positiva e a carga negativa Que nem alguns aminoácidos e algumas faixas de pH E a ideia por trás desse trabalho era Existem algumas evidências de que o zwiterionico Embora não tenha uma carga formal Ele tem cargas que se anulam, ele tem carga zero Ele poderia atuar como se fosse um sulfatante único E aí vai aparecer uma coisa que eu vou discutindo durante o seminário Que é um componente de atração eletrostática ou repulsão Dependendo da carga que ele tem Isso afetaria o jeito que ele interage com o sulfatante Então esse foi o trabalho, a motivação do trabalho de mestrado do César E o que ele usou foi uma das técnicas que a Michelle comentou Que é a calorimetria que a gente trabalha no laboratório Era um instituto de química, tem uma tradição de muitos anos já Bem antes de eu ser contratado lá com calorimetria E a gente tem usado essa técnica para vários estudos que a gente faz Então esse é um dos exemplos E bom, o resumo está no artigo Só para mostrar que a gente usa a calorimetria O que ele mostra é que de fato existe uma interação A gente acha que existe uma interação Mas na verdade atribui essa interação não à presença da carga negativa Porque a gente testou por exemplo com poliacrilato Que também tem carga negativa Mas na verdade a presença desse grupo hidrofóbico Então esse grupo hidrofóbico se dissolve nas micelas Que eu vou comentar depois do sulfatante Isso que faz essa interação Outra área que a gente trabalha Então essa área que a gente chama de energética Outra área tem a ver com estrutura Que é o que eu vou comentar na apresentação de hoje Então eu só mostrei um exemplo aqui Mas eu vou discutir depois A gente usa bastante técnicas como o SACS Para determinar a estrutura De cristais líquidos formados por polímeros errosulfatantes Algumas espalhamento de luz Tanto estático quanto dinâmico Algumas vezes difusão por RMN Para medir tamanho de objetos Mais recentemente a gente está trabalhando também Com essas misturas de polímeros errosulfatantes Sobre superfícies sólidas Na verdade superfícies sólidas muito particulares De nanopartículas Então tem uma pós-doc no grupo Ana Maria Está trabalhando sobre absorção de polímeros seletiva Sobre nanopartículas de prata Para produzir partículas janos Que é uma das coisas que eu vou comentar no seminário hoje também Então esse é mais ou menos geral do que a gente faz lá Se alguém tiver interesse A gente pode discutir depois Havendo tempo e interesse Bom, basicamente O central do que a gente faz Está relacionado com os sulfatantes Eu imagino que vocês já ouviram falar sobre eles Os agregados deles Mas eu vou me permitir fazer um arrasoado Mais ou menos geral Para garantir que todo mundo fale a mesma linguagem E aqui tem algumas estruturas Dessas moléculas Essa é a estrutura clássica do sulfatante Normalmente tem uma parte que é anfifílica Que é um hidrocarboneto A maior parte das vezes Um grupo polar Que pode ser iônico ou não iônico Eu mostrei um dos casos Que é o zoiterionico E essa dualidade de comportamento Essa anfifricidade De uma parte polar Uma parte apolar Desculpa Uma parte polar E um solvente que é seletivo E no caso a água é Porque a água vai preferir interagir com essa parte E não com a outra Faz com que ele se segregue E isso leva a associação em diferentes formas Essa é a parte que eu acho que é bonita É o que eu chamo de estrutura Que a gente faz no nosso grupo Que esses sulfatantes Naturalmente e espontaneamente Por tendência termodinâmica Formam estruturas bem definidas Com tamanhos e geometrias bem definidas Por exemplo a micela esférica Que é a mais comum Que eu acho que todo mundo já ouviu falar Que é o primeiro agregado Que ele forma Mas ele pode formar outros agregados E outras geometrizes Essas micelas podem se alongar E formar bastões Esses bastões podem se empacotar E formar uma estrutura hexagonal Que é um dos casos Que eu devo mostrar mais adiante também Ele pode formar bicamadas Exemplo clássico disso São os fosfolipídios Que fazem as bicamadas Que constituem a membrana celular Então a membrana celular É um agregado de sulfatante Não tem nenhuma ligação química Entre os fosfolipídios Toda a estrutura celular É mantida basicamente Por interações fracas Então basicamente Interações hidrofóbicas Então o nosso estudo Está relacionado Ao que controla E como se pode mudar O tipo de estrutura E tentar entender Quais são os mecanismos Que estão por trás Uma maneira bem simples De racionalizar isso É utilizando um parâmetro Que é chamado Parâmetro de empacotamento crítico Eu não vou detalhar aqui Mas basicamente O que ele procura imaginar É que a gente pode definir A interface A curvatura da interface Desse agregado A partir das interações Do sulfatante Com seus vizinhos Então eu brinco Que a gente pode imaginar Ele como modelo Lego E pode Então se eu tiver Que montar uma peça Com pecinhas de Lego Por exemplo Desse formato aqui Que é um formato cônico Quando eu começar A empilhar uma com a outra Eu vou formar um objeto De uma grande curvatura Aí você vai formar uma esfera Se esses objetos Tiverem uma curvatura Um pouco menor O pessoal chama De cone truncado Então a relação Aqui de baixo É um pouquinho menor Essa estrutura Vai ter uma curvatura Um pouquinho menor E isso seria condizente Com o bastão Se essa estrutura Não tiver nenhuma curvatura Então se eu empilhar Copinhos Que nem esses aqui Ou as garrafas De água Eu vou ter uma interface Que não tem curvatura A interface que não tem curvatura E corresponde a uma fase Lamelar Eu posso fazer isso Inverter Então eu posso colocar O polar para dentro Ou o polar para fora Eu posso ter uma situação Em que eu tenho um cone Mesmo tipo Só que invertido A parte apolar É maior Mais volumosa Que a parte polar Nesse caso O empacotamento preferencial Vai ser com mais volumoso Para fora Eu vou formar então A micela reversa Então todas aquelas estruturas Que a gente viu Podem ser racionalizadas Em termos desse empacotamento Esse empacotamento Não é tão simples Que nem o modelo Lego Porque na verdade Ele embute outras coisas Que são muito importantes Por exemplo Reposição eletrostática Então o sulfatante Que tem carga negativa Por exemplo O adesil sulfato no sódio Que é um dos mais comuns É presente em shampoo Passo de dente e tal Pela presença de carga negativa O vizinho não consegue Se aproximar tanto Desse grupo Que tem o sulfato aqui E isso faz com que ele Ocupe um volume maior Do que de fato É o volume atômico Dos átomos Que compõem o grupo sulfato Então esse volume É determinado Não só pelo volume do grupo Mas também pelas interações Dele com o vizinho Se eu diminuir a carga Essa é uma das coisas Que se faz O detergente Que a gente costuma usar em casa Ele parece mais viscoso Porque antigamente Se chamava de detergente concentrado A gente comprava Achando que era mais concentrado Não é Ele tem sal na verdade Quando você coloca sal Você muda o empacotamento Das cabeças Ela se aproxima A estrutura que era esférica Passa a ser um bastão E bastões são mais viscosos Do que esferas Então na verdade É um truque de formulação Para aumentar a viscosidade Do processo Então isso mostra Como é que a gente pode Tentar entender O tipo de agregado A partir das interações Que estão envolvendo Basicamente o sulfatante Mas pode ser o contraído Ou pode ser um outro componente Bom, tudo isso vai acabar Num diagrama de fase Então no grupo A gente tem gente corajosa O suficiente Para determinar diagramas de fase Que é uma coisa Razualmente trabalhosa Mas acho que mais importante Do que levantar o diagrama É tentar entender Eu estou cotando aqui Ah, desculpa Eu estou cotando aqui Uma frase de um pesquisador Que infelizmente faleceu No começo desse ano Ele é autor De um dos livros Que eu acho mais importantes Na área de sulfatantes E ele sempre chama atenção disso Porque na verdade Todo esse conjunto De estruturas bonitas Que estão formadas Não é formadas ao acaso Elas são formadas Por razões termodinâmicas E o nosso objetivo Com esse levantamento sistemático De diagrama de fase É tentar entender Quais os processos Estão por trás E como a gente pode Explicar esse diagrama Então por que Que cada fase ocorre E por que Que ela ocorre em cada lugar Bom, o que eu vou falar Na aula Desculpa Na palestra de hoje É sobre mistura De polímeros e sulfatantes Então é um dos tópicos Que a gente trabalha No laboratório E especificamente A gente está trabalhando Com sulfatantes E polímeros iônicos Onde os dois Têm carga de sinal oposto Então quase tudo Que eu falei anteriormente Estava ligado Ao que eu chamo De efeito hidrofóbico E além da interação Hidrofóbico Nós vamos adicionar Agora uma interação Eletrostática Que energeticamente É muito mais forte Do que a hidrofóbica Então eu tenho Moleculas que se segregam Ou se associam Por questão de hidrofobicidade Eu vou adicionar Em cima disso O componente eletrostático Tipicamente Quando a gente mistura Polímero e sulfatante De carga oposta Eles precipitam Essa é uma das razões Porque normalmente A gente lava a roupa Com o homo antes Não detergente Não fazer propaganda Detergente que é aniônico E depois você passa O amaciante que é catione Porque a gente lava o cabelo Primeiro com o shampoo E depois passa o amaciante Aí alguém vai dizer Ah, mas e o shampoo 2 em 1? O shampoo 2 em 1 É uma formulação especial Com polímero Bem especialmente desenhado Para evitar Que eles interagem Com o precipito Se vocês misturarem O sulfatante aniônico Com o catione Não sei se alguém Já teve o azar De fazer o inverso Tentar passar primeiro O condicionador Depois o shampoo Ou os dois ao mesmo tempo Que seria o pior Já Os dois ao mesmo tempo Seria o pior Mais desgraça Eles devem precipitar O que acontece É que a interação Atrostática é tão grande Você neutraliza a carga A carga era o que mantinha O sulfatante solúvel Porque a cadeia hidrofóbica Não é Ele precipita Então eu lembro Quando a gente começou A estudar isso Ter comentado com um colega Que é bem conceituado Na área Ele falou Bom, isso aí não tem interesse Vai precipitar Na verdade não é que ele precipite Ele forma uma outra fase É isso que a gente vai discutir Então macroscopicamente O que a gente observa É isso Ele precipita Ele separa a fase Vai ficar turvo Ele deve boiar E o que acontece É a formação De uma outra espécie Que a gente pode entender Devido a interação Atrostática Onde o polímero Então eu estou imaginando Por exemplo Um sulfatante catiônico Um polímero aniônico O polímero passa a ser O contra íon do sulfatante Uma das estratégias Que a gente usa no laboratório É separar esse novo componente Que a gente chama De sal complexo Então a gente tem Por exemplo Um poliacrilato De hexadesil trimetilamone Em vez de ter um contra íon pequenininho Eu separo ele Como um pó branco É um componente puro Onde o único contra íon Que eu tenho é o polímero E essa nova espécie A gente chama de sal complexo Um sal que seria um sal comum Na CL Na BR Ou o próprio sulfatante Então são coisas grandes E esse é um componente Que a gente pode separar Em solução Bom Tem algumas maneiras De evitar essa separação Então Para a formulação Normalmente a gente não quer Que as coisas precipitem A gente gostaria Que elas estivessem em solução Para poder ter o efeito desejado Uma delas é evitar O ponto de carga neutro Então quanto mais excesso de carga Ou positiva ou negativa Menos chance de precipitar Quanto mais perto da eletroneutralidade Mais chance de precipitar Mas tem outras estratégias De modificação química Uma delas Que foi uma aluna Ana Maria Uma aluna de doutorado Lá do grupo O que ela fez Foi trabalhar com Ela diluiu a carga No polímero Então em vez de ter Esse é o poloacilato 100% dos monômeros Poloacilato Ela trabalhava com uma certa Percentagem de monômeros Etoxilados Bom O etoxilado é bastante Soluvinhável Ele é muito hidrofírico Por não ter carga Ele não vai interagir com o sulfatante Ele é hidrofírico E não tem carga Então o que ela fez Foi neutralizar Diluir a carga Ao longo da cadeia E ela observou Que em algumas situações Ela conseguiu encontrar O que pela primeira vez Foi um desses Sais complexos solúveis Foi o primeiro sal complexo Que se provou Que é solúvel Verdadeamente solúvel Ele agrega Então independente Em certa concentração A temperatura Ele forma um agregado Que é parecido Com aquela micela Que a gente viu antes Isso tem uma concentração Que tem um nome Que talvez vocês tenham ouvido falar Já Medir uma concentração Micelar crítica Porque era tão insolúvel Os sais complexos Antes que ninguém Conseguia medir E ela também caracterizou Esse complexo Utilizando medidas de SACS E basicamente O que a gente imagina É que ele é um pouco Anisométrico Na faixa de 13 nanômetros A 6 nanômetros Basicamente o interior É o sulfatante Que é a parte hidrofóbica Então ele tem uma característica De micela hidrofóbica Ao redor dele Tem o contraírio E esse grupinho azul Que são os cabelos De oxitileno Que na verdade É o que garante A solubilidade desse complexo Se a gente tirar o oxitileno Ele precipita Uma outra estratégia E aí eu queria aproveitar Para fazer um parênteses Porque acho que é sempre legal Contar a história Por trás das coisas Uma outra estratégia É trabalhar com essas cargas Separadas em blocos E esse projeto Foi na verdade Como a gente começou A se interessar Por essa área E o que é interessante Ele começou Com uma iniciativa da indústria Então é isso Que eu queria comentar Nem sempre a indústria É uma coisa ruim Acho que aqui no instituto Já passou essa fase também Até porque pela proximidade Aqui no parque tecnológico No campus Que vocês têm É muito Normalmente Ou pode ser Depende do jeito Que a gente conduz Muito bom Interagir com a indústria Porque sempre tem O input de coisas novas E a ROD 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 Sobre as misturas Desse polímero Com sulfatante E uma das ideias Que eles tinham Por trás Era isso Então o que é esperado Que aconteça Esse aqui é um grupo Aquilamida Que é um grupo neutro Então um bloco É um bloco neutro Outro bloco É um bloco De poraquilato Que é anionico Ao misturar Com o sulfatante Catiônico Ele vai interagir Com o sulfatante Catiônico E eles já tinham Um estudo anterior No grupo americano Também ligado Ao centro da ROD A ROD A ROD Em New Jersey Que tinha caracterizado Os agregados formados Então O que eles propunham Era uma coisa desse tipo Era um supraagregado Onde eles teriam Cada bolinha dessas Na verdade é uma micela É um agregado de sulfatante E volta dele Ele tem o grupo De carga negativa Então a bolinha A carga positiva O copolímero Com a carga negativa Grudada Sobre essas partículas Ela grudava Provavelmente Estatisticamente Mais de uma bolinha Então na verdade Esse polímero Juntava essas bolinhas Tá Mas a parte neutra Do polímero Esse bloco Que não tem carga Ficava pra fora Formando uma coisa Que a gente costuma Chamar de cabelo Quer dizer Uma corona Que garante A estabilidade Dessa dispersão Então O que eles observavam É que não precipitava Ele formava uma partícula Dependendo do tamanho Se tinha faixa Mais ou menos 100 150 nanômetros Um pouquinho maior Ele ficava levemente Turvo Mas ele não sedimentava Na verdade Ele até separava a fase Mas ele ficava micro Separado E mantinha essa partícula Em suspensão Então o que a Ródia queria Era entender Mais ou menos Em termos de um diagrama De fase O que acontecia Com essas estruturas E se tinha alguma utilidade Para alguma coisa A gente fez bastante estudo Em cima disso Deixou mais ou menos parado Eles Também acontecem na indústria Eles mudam de direção Mudou A Ródia passou Com uma crise financeira Isso não era mais relevante Eles pararam Depois de um certo tempo A gente voltou atrás E nesse período A gente começou a trabalhar Com essa estratégia De preparar o sal complexo Então o que eles faziam Era misturar o polímero sulfatante O que a gente fez Foi preparar esse novo componente Que a gente chama de sal complexo Onde só tem o polímero sulfatante E a gente observou Coisas diferentes Então esse foi o trabalho Da Letícia E aqui eu queria só chamar atenção Sobre a técnica de SACS Que talvez não seja familiar Para todo mundo Mas na verdade Não é bem SACS O que a gente faz É difração Então se vocês lembram Da lei de Bragg A lei de Bragg Relaciona o ângulo de incidência Com o combino de onda O ângulo de incidência Com a distância do objeto Que a gente Dos planos Que a gente vai determinar Então provavelmente Vocês fizeram Algum estágio da vida Quem fez química Eu acho que sempre faz isso É um cristal de NACL Ou um cristal metálico Para ver se é cúbico ou não Quando o cristal é composto De átomos A gente fala De distâncias pequenas Quando o cristal Que a gente está falando aqui O cristal líquido É composto de micelas São objetos grandes A gente fala De distâncias maiores Com distâncias maiores Pela lei de Bragg Vamos requerir ângulos menores Então a geometria De um aparelho de difração Para fazer estudo Desse tipo de sistema São os cristais líquidos Precisa ter ângulos Pequenos de incidência E para isso O ideal é usar A geometria Que alguns aparelhos Normalmente em linhas De síncrono tem Que é de espalhamento De raio X Em baixo ângulo Então é small angle X-ray scattering Então a gente usa Existem aparelhos Comerciais Você pode ter em laboratório Mas é bem menos acessível E a gente Por questão de proximidade Usa o laboratório síncrono Para isso Então a gente usa A linha de SACS Lá do síncrono Na verdade O que a gente está fazendo É difração Eu apresentei um seminário Em São Carlos A professora Ivone Nascarenhas Estava lá E ela falou Não, chama de difração Eu não tenho coragem De fazer Porque toda a área da gente Chama de SACS Mas não é espalhamento É difração Então acho que Todo mundo já viu Difração Difração Você tem um conjunto de picos A partir do conjunto de picos Das posições Você sabe a estrutura do objeto Isso é o que a gente está vendo aqui Esse conjunto de picos É o de interesse para a gente O que esse conjunto de picos Representa É uma estrutura cúbica Particular Não é nenhuma daquelas cúbicas Corpo centrado Face centrado A linha primitiva Ela tem Dois objetos na face Na face Na verdade É chamada PM3N Mas é a fase cúbica Que micelas formam Então cada bolinha dessas Aqui na verdade É uma micela E esse interior Representado em vermelho Lembra da figura anterior É um conjunto Dessas bolinhas Só que agora Todas elas estão Modernadas de forma cúbica Então esse é um cristal líquido Tá Bom A Letícia fez um doutorado Ela além de Bastante disposição Para trabalhar Não tinha medo De fazer síntese Ela preparou Vários polímeros Com diferentes tamanhos De bloco O bloco carregado E o bloco neutro Ela observou Que para a maior parte Deles Ela sempre reproduzia Essa fase cúbica A fase cúbica Tinha sempre a mesma geometria Então sempre o mesmo tamanho A distância entre as bolinhas Era exatamente a mesma Que é o parâmetro do céu Era a mesma fase Que era formada A não ser em um dos casos Onde esse bloco neutro Era muito grande Tá Eu vou comentar depois isso Nesse caso do bloco neutro grande Ela não tinha Esse sistema aqui É bem concentrado Ele não está dentro Dessa discussão daqui Nos sistemas mais diluídos Até 20% Ela tinha só uma banda larga Que é o mesmo Que o pessoal observou antes Essa banda larga Me diz que tem uma distância média Entre as bolinhas A gente chama de distância de correlação Então líquidos tem isso Líquidos As moléculas do líquido Tem uma distância média Mas na verdade Ele não tem ordem Em três dimensões Ele só tem uma distância média Tá Então é o que eu observava ali Essa é uma estrutura Onde as bolinhas estavam lá Só que elas estavam desordenadas Ao passo que nos outros Todas elas estavam cristalizadas Bom A gente também determinou O tamanho desses objetos Então agora cada uma dessas Que a gente pode chamar De super micela Porque é um agregado de micelas Determinou o raio hidrodinâmico E o raio de giro Os dois são medidas Independentes de tamanho O raio hidrodinâmico É o volume que esse objeto tem Quando está se difundindo na água Tem a ver com mobilidade E o raio de giro Tem a ver com distribuição de massa Tá A relação dos dois Das duas grandezas Raio hidrodinâmico e giro Tem a ver com a forma do objeto Quando ele é próximo De 0,7 0,7, 0,8 Isso indica que ele é esférico Então na verdade a gente fez esse estudo Para tentar ver como é que é esse objeto E provavelmente ele é esférico Depois eu mostro até uma micrografia Que a gente conseguiu fazer mais perto Bom Esse aqui é aquele que não cristaliza Tá A diferença que ele tem É que o tamanho dele é bem menor E a gente conseguiu medir Determinar o número de bolinhas O número de micelas Que tinha em cada um desses agregados Muitas 37 mil 2.700 Quase mil Só que nesse daqui tinha 50 E na verdade 50 bolinhas Não é suficiente para definir um cristal Então a limitação é que Não tinha um tamanho suficiente De bolinhas E a gente tem até uma explicação para isso Que está descrita no artigo Se quiser interesse convido para dar uma olhada Para caracterizar um sistema líquido cristalil As bolinhas estavam lá As micelas estavam lá Mas não tinha micelas suficientes Para formar esse cristal líquido Bom A gente mexeu também Tentando mexer com a estrutura do cor Na verdade a gente queria entender O que estava por trás E aí o teste que a gente fez Foi colocar cargas em excesso Se a gente coloca sais Tanto NABR Como sais mais complexos Tetrametilamônio Brumil, brumil, tetrametilamônio O que a gente observa É que até uma certa proporção Acho que até 20% de carga Ele ainda tem esses picos Que indicam a estrutura Ela se modifica um pouquinho A distância começa a aumentar um pouco O que é razoável Porque com mais carga Eu tenho menos atração eletrostática Então ele fica um pouquinho mais solto Até uma certa grandeza Entre 20% e 60% Onde a gente volta A ter aquele pico largo Que mostra desordem Então se eu colocar muita carga Nesse interior A carga vai competir Com a atração entre as partículas E vai desorganizar É como se estivesse derretendo O meu cristal líquido Ele fica desorganizado Fica próximo de um líquido A mesma coisa acontece Se a gente põe excesso de polímio Um carga em excesso Nessas situações É mais ou menos A mesma proporção Até 20% ele aguenta Acima de 20% Ele desorganiza Então é importante Por que a gente fez isso? Porque a gente queria entender Por que o pessoal da roda Não tinha observado Esse interior cristalino Então provavelmente No método bruto Que eu pego as duas soluções E misturo Na hora que elas precipitam É difícil que todas as cargas Se encontrem para neutralizar Esse é um problema De coisas grandes Pessoas grandes Tentificam Eu também Viajar em avião Andar em rua Cheio de gente No shopping Objetos grandes Têm uma dificuldade De locomoção O polímero é uma coisa grande A micela é uma coisa grande E a gente idealmente Assume que todas as cargas Positivas da micela Encontram uma carga negativa Mas tem um impedimento Cinético Para que isso aconteça Então Quando o método É feito de mistura Bruta Ele provavelmente precipita Sobrando carga positiva Ou carga negativa Então o que a gente acha Que estava acontecendo Naqueles estudos anteriores Como eles não tinham controle Da composição Eles deviam acabar Com algum excesso De carga no interior E isso dificultava Que isso se organizasse Quando a gente fez Esse outro método Que a gente prepara De propósito O salto Que tem estequiometria Um para um As cargas estão neutralizadas E a gente consegue Obter um objeto estruturado Bom A gente pode mudar A estrutura do interior Então Desculpa Eu não chamei atenção Os resultados anteriores Eram com o surfatante Cadeia de C12 Cadeia de C12 É um surfatante Que forma a fase cúbica O surfatante Cadeia um pouquinho maior O C16 Forma uma fase hexagonal Que é essa que está Representada aqui Então na verdade Os objetos não são mais esferas São bastões E eles se empacotam É que nem uma pira de lápis Se empacotam Com uma estrutura Hexagonal E o que a gente observa No SACS é isso Quando a gente troca O surfatante de C12 Para C16 A gente observa As estruturas hexagonais Bom Até Recentemente Até fim do ano passado Fim do ano passado A gente entrou em contato Com o professor Lish Talmon Que é um professor Da Tecnion Israel E ele é um especialista Em estudos de cryotêmica Microscopia eletrônica De condições crioscópicas Acho que esse é o nome em português Para visualizar esses objetos Então O grande problema Que é esse Dentro da física Da matéria condensada O pessoal se refere A isso como matéria mole E tem razão Uma das razões É que é fácil Tirar a microscopia eletrônica De partículas Mas no caso da micela Você tem dois problemas Primeiro Que basicamente A microscopia eletrônica Estava em alto vácuo A alto vácuo Você não pode ter líquido Você não tem micela Porque o líquido Força a formação da micela É possível tentar fazer Com algumas técnicas De coragem De fixação Que nem faço Com o tecido biológico Mas o segundo ponto Do mole Que é importante É que essas forças De interação São muito fracas Então normalmente Você acaba interferindo No objeto Essa técnica De cryotema Ela usa um congelamento Muito rápido Ele congela Com etano líquido Ele pega uma gotinha Dessa solução Despeja em etano líquido E faz um corte E é tão rápido Esse congelamento Por isso que tem que ser Etano líquido Que se assume Que os objetos Não tem tempo De se mexer Pelo que os especialistas Dizem É uma técnica Que é muito sensível A artefatos Então tem que ter Muito cuidado E essas imagens Em novembro do ano passado A gente conversou com ele Levou as amostras Para Israel E acho que faz um mês E pouco Ele mandou As micrografias A gente nem teve tempo A gente estava A marcar um Skype Para discutir Posso correr o risco De falar alguma bobagem Ixi que me perdoe Eu não sou especialista Nisso Mas eu acho que dá Para visualizar Então Esse é um dos sistemas Que eu comentei antes Esse é um polímero Com C12 Naqueles blocos Um dos blocos assimétricos O que a gente observa Aqui Isso aqui é a barra de escada Então vocês veem um momento Bem grande Sem nanometros Cada uma dessas bolas É um objeto A ideia é que isso aqui Tem uma simetria cúbica Que talvez não seja Tão fácil de ver Eu queria enxergar Por SACS Outra coisa importante É que a gente assumia Que ele era esférico Nossa simplificação A partir do disparamento de luz Mas se a gente imaginar Que é o que está sugerindo Aqui Que isso tudo é um domínio só Eu não posso compor Uma esfera Com um domínio cúbico Então na verdade Essa é uma das fotos Que aparece O risco chama a atenção Que parece que Também pode ser Essa borda do agregado Pode ser sensível Ao artefato Mas muito provavelmente Ele não é esférico Ele é cúbico O cúbico na verdade Tem simetria esférica Mas ele é um cúbico Mais importante do que isso Eu vou comentar adiante Parece que é um domínio só Então toda essa estrutura De cubos Ou seja Dessa ponta Até outra ponta Eu devo ter sempre Um arranjo Que segue o sistema cúbico E o mesmo sistema cúbico É isso que é importante Esse aqui é um dos sistemas Que talvez a gente Vai ter que discutir mais Esse é um daqueles sistemas Que foram uma fase hexagonal E na verdade Deixa eu voltar ali Talvez até o desenho Já indique aqui Tem uma dificuldade A gente imaginar Um objeto esférico Quando o interior dele É composto por bastões Então os bastões São por definição assimétricos Se eu tenho um domínio só Eu não consigo formar Um objeto esférico Com objetos assimétricos Então a gente já tinha Essa suspeita Mas nos parlamentos A gente não conseguia investigar É bem provável que esse agregado Na verdade seja anisométrico Que ele cresça Que é o que indicam As fotos de cryotem Mas a gente não pode analisar Uma das razões é isso Eles fizeram com diferentes tempos De relaxação E parece que esses objetos mudam Então eu preciso entender melhor O que pode estar acontecendo Uma outra foto bonita É de um sistema Bem mais simples Na verdade Ele não precisa nem ser O copolímero em bloco Ele pode ser só Aquele polímero que precipita A gente pode dispersar Ele em solução Então Aqui tem uma foto Isso aqui Foi um aluno de iniciação Que preparou, Daniel Isso aqui é um corante insolúvel Em água Vermelho de graxa Dá pra ver O que ele boia aqui É pra ser água Essa aqui é a dispersão Que ele obtém Quando ele pega Esse precipitado E põe num túlx Com agitação Com muita energia Quando ele faz Os paraméns de luz Ele consegue formar Partículas de torno De 120 nanometros Esse 120 é importante Porque esse número Aparece nos objetos De antes também Quando a gente faz O SACS A gente prova Que essas partículas Tem um interior cúbico E o que ele fez aqui Foi ao colocar o corante Ele vê que o corante Dissolve nas micéluas Então a gente prova Que as micéluas estão lá E esse também Foi um dos sistemas Que eles estudaram Só que nesse caso O C16 E o que eles observaram Aqui é o que a gente chama De um exossoma É uma dispersão De partículas hexagonais E a própria partícula Tem as faces Do hexágono também Bom, isso é uma coisa Que a gente está começando A mexer 50 nanometros Mais ou menos condizente Com o 120 Que ele observa Então parece mesmo Que o objeto Que a gente vê Nessa figura É o que a gente observava Com os paraméns de luz Com a vantagem Que agora a gente enxerga No interior Eu sempre acreditei Na difração Não tem problema com ela Mas é muito mais bonito Quando a gente enxerga O que está lá por dentro Bom, tem outras coisas Interessantes também Quando a gente concentra Essa solução Provavelmente elas formam Outros tipos de ordem Então a gente acha Que tem um agregado Que a gente chama de hierárquico Então tem várias ordens De ordenação De vários graus de ordenação Eu não vou poder Descrever muito Mas cada um desses sistemas Na verdade no interior Tem as micelas E esses agregados Podem se organizar Como lamelas Ou como hexágonos também Mas eu vou deixar Isso aqui mais Com só observação Aqui eu comentei A questão do tamanho E isso chama atenção Porque na verdade Essa preparação É muito reprodutível E a gente assume Que isso é uma dispersão Uma dispersão É um sistema Que está fora do equilíbrio Leite é uma dispersão Tintas são dispersão E bom A gente mexe com leite Toda hora Talvez mexendo com tinta Você sabe que Ele tem uma tendência Muito grande a coagular E quando ele coagula Ele não volta Então é um sistema Que está fora do equilíbrio Se ele correr para o equilíbrio Ele separa a fase Certo? Esses sistemas Que a gente tem não Eles apesar de serem Uma dispersão Eles são muito reprodutíveis Então os tamanhos São reprodutíveis Bom Na verdade Aquela parou de medir Em duas semanas A gente tem a amostra Que já voltou a medir Meses depois O tamanho sempre É nessa faixa De centenas de nanometros O que a gente acha Que está por trás Por isso que eu queria Chamar a atenção Sobre o domínio Diferentemente do método De mistura bruta A gente pega as duas Soluções de mistura Quando a gente prepara Esse sal complexo Como ele é composto Por uma estrutura Que tem a parte apolar Que é o sulfatante Provavelmente no sólido Nesse que a gente chama De bulking O conjunto do sal Ele já tem alguma ordenação Então aqui tem Algumas curvas de sacos Que foram feitas Em diferentes graus De umidade A gente expôs ele A diferentes ambientes De umidade E a gente observa Que tem uma certa Ordenação Nesse material E o que a gente imagina É que esses domínios Ordenados Servem como semente Para separação Para formar As dispersões Que a gente tem Então Tudo indica Que esse domínio De 100 nanometros Não é fortuito Ele é reprodutivo Todas as dispersões Que a gente obtém Independente se põe Mais ou menos energia São em torno De 100 nanometros E o que a gente acha É que ao dissolver Esse material Ele simplesmente separa Esses domínios Que já existem Por isso que ele é tão reprodutivo Não é comum Você preparar uma dispersão Quem trabalha com nanopartículas Sabe disso Você tenha sempre O mesmo tamanho É complicado controlar isso E que ele se mantenha Por um tempo longo Então Apesar de ser um sistema Fora do equilíbrio Por ser uma dispersão Ele é muito reprodutivo Que não é a característica De um sistema Fora do equilíbrio Bom Dá para fazer outras coisas Uma das coisas Que a gente quer fazer Eu volto ao diagrama de fase Esse é um trabalho de doutorado Que está iniciando agora Com o Guilherme Ferreira É tentar mexer Com o interior Dessas dispersões A gente mostrou Os resultados Esse é um diagrama de fase Que foi determinado no laboratório Agora a gente colocou Um álcool Octanol O álcool É uma molécula Que intercala na interface Ao intercalar na interface Ele muda a curvatura A tendência do álcool Sempre é diminuir a curvatura Então é o que a gente está observando aqui A gente começa Com um objeto de alta curvatura Que é uma fase cúbica São as bolinhas Esferas À medida que eu adiciono o álcool A curvatura diminui Forma uma fase hexagonal Pode formar uma fase lamelar Mais álcool Ela forma a hexagonal inversa Então a gente inverte Tem bastões Agora o apolar Fica para fora E com muito álcool Ele passa a ser o solvente Forma uma solução micelar Tá O que a gente quer fazer O projeto do Guilherme É isso É adicionar álcool Como octanol Decanol E outros de cadeia média Naquelas dispersões Que eu mostrei antes E ver se a gente consegue Mudar a estrutura interna E aí tem duas coisas O primeiro é provar Que a gente consegue Reproduzir o diagrama de fase Dentro dessa microestrutura Mas o segundo Que eu acho que é mais interessante É ver que efeito Isso tem no objeto Como eu adiantei É esperado Que objetos assimétricos Gerem partículas assimétricas E a gente gostaria De testar essa hipótese Qual que é o efeito De confinamento Dessas fases Em coisas pequenininhas Ótimo Desculpa Isso é sempre medida Temp É constante A gente mexeu pouco Com temperatura Não tem muito efeito Com esses sistemas iônicos Com não iônicos tem Bom Nessa linha também Esse é o trabalho da Natália A gente começou a mexer Com misturas de polímeros Eu já vou mostrar No próximo slide Por que Então a gente também Trabalhou com copolímeros Aqui é o mesmo Poliquilato O negativo O sulfatante É um cationico Só que o bloco neutro Um deles a gente trabalhou Com o poloxetileno Que é essa estrutura aqui Que é bastante hidrofílica E o outro a gente usou Esse polímero Que tem esse grupo hidrofóbico Na acrilamida Que é a poli Isopropilacrilamida Talvez vocês tenham ouvido falar Esse é um polímero De bastante interesse Por biocompatibilidade E o que ele tem de interessante Ele é mais hidrofóbico Mas ainda assim É solúvel em água Só que ele é solúvel em água Até 32 graus Em 32 graus Ele separa a fase Ele tem uma transição de forma Em que ele deixa de ser hidrofílico E passa a ser hidrofóbico E o fato de 32 Ser próximo de 37 Que é a temperatura da gente Faz com que vários Modelos Sistemas biológicos Procurem utilizar Essa propriedade Certo? Bom O que a Natália fez Ela mistura os dois Então em princípio Ao misturar Eles deveriam formar O bloco é igual Porque é tudo poliquilato O cabelo Deveria se separar Aleatoriamente Eu não sou um bom modelo Para cabelo Mas uma das ideias Que a gente tem por trás Isso é baseado em estudos Do grupo do Axel Miller É usar uma coisa Que o Pierre Degen No discurso do Nobel Dele chamou a atenção Que é a formação De partículas Janus O nome Janus Faz alusão ao deus grego Que é o deus de duas faces E talvez vocês tenham ouvido falar Já partículas Janus São partículas Em que idealmente Se for em esfera Cada hemisfério Tem propriedades diferentes Por ela ter propriedades diferentes Ela pode ter propriedades Muito parecidas com os sulfatantes Ela pode ter anfifelicidade Você pode ter um lado hidrofílico E um lado hidrofóbico Por exemplo E ela pode se associar Em solução Então tem gente No momento só estudos teóricos Mas tem estudos que mostram Que você pode reproduzir Algumas estruturas Que eu mostrei para surfatante Com partícula E essa é uma das coisas Que a gente gostaria de testar A ideia do Janus É tentar controlar a associação Você tem uma força Que direcione a associação Dessas partículas Bom, então O que está por trás Da ideia do projeto da Natália A gente mistura os dois É sabido Isso uma das coisas Que o Axel Miller Mostrou para um outro sistema Que esses polímeros Não são compatíveis Entre si Eles preferem se segregar No agregado Então se houver mobilidade Das cadeias Os cabelos Aí sim Eu reparto o cabelo Para um lado Para o outro Um dos grupos Vai para um lado Um hemisfério E o outro grupo Iria para o outro hemisfério Se isso acontecer Como um desses grupos É o azul aqui É sensível à temperatura Se a gente aquecer Acima de 32 graus Esse grupo vai colapsar Vai deixar de ser soro em água Ele vai desidratar Vai formar um hemisfério Uma parte hidrofóbica E em princípio Isso pode ser uma força De interação Para formar agregados Desse tipo Essa é a ideia por trás Do projeto da Natal Bom, a primeira coisa A gente caracterizou o interior Então a primeira Até foi uma surpresa Para a gente A estrutura interior Não muda Ela é exatamente a mesma Que eu tinha observado antes E não só não muda Como não muda Com a temperatura também Então quando a gente passa Acima de 45 graus O sistema turva Porque uma parte do polímero Já não é mais solúvel Mas ainda assim O interior continua Com a mesma estrutura Bom, aquela era cúbica Esse hexagonal Basicamente é a mesma coisa Bom, a gente tentou ver o tamanho Então a ideia é Se aquele desenho Fosse realista Quando eu aquecer O sistema deveria Formar objetos maiores Porque seria a associação De mais de uma partícula O estágio que a gente está Até agora Isso não aconteceu Então a gente mede aqui O raio dessas partículas Esse seria o O sulfatante com C12 Só com o nipã E o polieclato Então só um dos polímeros O que a gente observa É que o raio diminui Isso é razoável Porque o nipã colapta Então o tamanho do cabelo diminui Abaixa o cabelo A partícula fica menor Quando a gente faz com o pé O que é menos excessivo A temperatura Ele praticamente não muda Esse tamanho ao aquecer E quando a gente faz com a mistura A gente esperaria Que esse tamanho ficasse maior Se essas partículas Se associassem Até agora Elas não se associaram Provavelmente o que a gente Está imaginando É que essa migração Dos cabelos Para um lado Não está sendo muito eficiente E só para mencionar Que isso funciona Porque a gente conseguiu Fazer isso com nanopartículas Então o trabalho Daquela pós-doc Ana Maria Que trabalha com nanopartículas de ouro Ela consegue fazer nanopartículas de ouro Mas com esse sistema A gente ainda não conseguiu Então ainda falta Uma etapa de aprimoramento Uma das ideias Que a gente tem É que elas estejam se mexendo Porque a estrutura Bíblica ou líquida É rígida Ela está ordenada E os cabelos estão presos Nas micelas Então uma das coisas Que a gente está tentando fazer É colocar sal Para desordenar Esse interior E a gente consegue Dializar o sistema Depois e retirar o sal Lentamente E aí idealmente Isso deveria levar Dar chance Pelo menos Os cabelos se organizarem A gente tem que se pentear De manhã Joga um lado Para o lado direito E o lado esquerdo Esse no momento É o nosso desafio Ainda não Temos sucesso com isso Bom A última parte Que eu queria Apresentar É um outro tipo De dispersão Eu até acabei mostrando Algumas antes E são dispersões Que são chamadas Cubossomas Na verdade Elas são dispersões Como emoções Ou partículas Em que o interior É uma fase De cristal líquido Que é o objeto Que a gente está discutindo aqui E tem uma geometria cúbica Que é uma cúbica especial Que é chamada Cúbica bicontínua Então esse Só um pouco da ajuda De vocês Esses desenhos São bonitos Mas não são muito explicativos Essa é a estrutura Que se imagina Que surfatantes formam Para formar A estrutura cúbica bicontínua Então vamos tentar Ver o que está por trás Esses tracinhos Aqui deveriam ser As caudas Do surfatante Cadê a hidrocarboneta Então na verdade Isso daqui É uma lamela Uma bicamada Onde eu tenho O surfatante em cima O surfatante embaixo Isso forma um filme E esse filme é enrolado Isso que forma Essa estrutura aqui De tal forma Que eu tenho Estruturas hidrofóbicas E canais Então os buracos Aqui são canais Onde eu tenho água Nesse desenho Que eu acho Que é o mais fácil De entender Os canais Tem uma geometria cúbica Essa aqui É a cúbica primitiva Cada canal desse Então nessa direção Entrando no plano Nessa direção Eu tenho canais de água E ao redor dele Eu tenho esse filme Que na verdade É um filme hidrofóbico É que nem se fosse Um membro do celular Só que ela é contínua Tá? Bom, por que que ela é Cúbica está explicado Por que que ela é bicontínua? Porque na verdade Qualquer molécula apolar Que estaria aqui dentro Dessa bicamada Pode andar em toda A estrutura Dessa Desse objeto Sem tocar na água Porque esse plano De bicamada Se conecta Então ela migra Dentro dessa estrutura Sem precisar entrar Em contato com a água Do mesmo modo Qualquer coisa Que seja dissolvida Em água Muito hidrofílica Vai poder migrar Em todo objeto Sem precisar Entrar em contato Com a água Então você tem Canais de água Contínuos E domínios hidrofóbicos Por isso que é chamada De bicontínua Tá? Bom, ela parece uma esponja Até a esponja É um nome para uma das fases Bicontínuas Quando a gente não tem Esse ordenamento público E a esponja Como acho que a Spence A gente mostra É muito bom para absorver E liberar coisas Tá? Então se eu quiser fazer Essa é a ideia Por trás desse projeto É tentar trabalhar Com estruturas de liberação De fármacos Por exemplo Poderia ser qualquer O tipo de ativo Ele é muito interessante Porque você tem um contato Muito grande Da fase hidrofóbica Com a fase hidrofílica Tá? Do mesmo modo Que você tem uma esponja Tem um monte de canais Interconectados Tanto hidrofóbicos Quanto hidrofílicos Você pode usar essa esponja Tanto para liberar Uma coisa hidrofóbica Quanto para liberar Uma coisa hidrofílica Tá? Bom, esses sistemas Também são imissíveis Com água Mas eles podem ser Dispersos em água Então essa é uma ideia E eu posso dispersar Na forma de pequenas partículas Por exemplo Na faixa de 100 nanométros Que a gente tinha comentado antes E essas partículas Têm o nome de cubossomas Tá? Talvez você tenha o que falar Sobre os lipossomas Que são coisas Também de 100 nanométros Formados por bicamadas O nome cubossomas Deriva dos lipossomas Tá? Então eu tenho Partículas Que ao invés de ser Uma partícula sólida É um cristal líquido E a diferença é que Se eu olhar dentro dessa partícula Eu tenho água e tenho óleo Nesses domínios Tá? Bom O projeto da Fernanda Era preparar uma dessas dispersões Na verdade Ela escolheu O sistema mais comum Para fazer Ser a monoleína Que é um extra de glicerol Só que por ser um extra Ele é muito facilmente Hidrolisável no corpo Então a gente está trabalhando Com uma alternativa Que é esse fitantriol Que na verdade é um éter Não é um extra Então ele não é Hidrolisa tão facilmente Hidrolisável Ele resiste mais Ele também forma Essas fases cúbicas A gente vai ver depois Confirmação E o que a gente precisa Para dispersar É colocar alguma coisa Em volta dessa partícula Que evite que ela coagula Do mesmo jeito que a gente faz Com uma emulsão E a gente usa um surfatante Para isso também Esse surfatante Que a gente está usando Polisorbato 80 Ele tem um grupo hidrofílico Com vários grupos detoxilados Aqui E uma cadeia de C18 Que é o O Não é o oleico O ácido oleico Derivado do ácido oleico Tá? Isso vai ser relevante No fim depois Bom Aqui só para mostrar Que é possível fazer A dispersão Esses picos representam Que a gente tem Uma fase cúbica Então a gente consegue Organizar esse sistema Em fase cúbica É possível colocar Polisorbato Sem perturbar o sistema Se a gente colocar Muito polisorbato 40% é bastante Ele começa a interagir Com o sistema Porque ele também é um surfatante E o sistema muda de geometria Ele começa a perder o ordenamento Tá? Na verdade A gente acha que a fase É um pouquinho diferente Do que a fase cúbica convencional Mas acho que isso aqui Não é tão importante aqui Então a Fernanda propõe Que alguns desses picos Nos invermelhos Aqui serão uma indicação De que é uma outra fase formada Mas ainda é um arranjo Bicontínuo Que é isso que é relevante Porque a gente quer Tá? Bom O que a gente quer fazer A ideia de liberação Isso já é comercial Esses cubossomas Foram propostos Na década de 60 Por um professor Da Universidade de Lund Trabalhou com monoleína Que é esse Éster Ele fundou uma companhia A partir do dia Chamada Camuros Que já produz Comercialmente dispersões Para fins medicinais Então essas Bolinhas Com estrutura Já são disponíveis Comercialmente Para algumas aplicações Obviamente aplicações De coisas caras Mas remédios Normalmente são caros Ativos fármacos São normalmente caros O que a gente Queria trabalhar Era que a liberação Não fosse simplesmente passiva Então não fosse só uma coisa Que começasse a ser liberada Com o tempo Como se a gente pudesse Ter um gatilho Para fazer essa liberação E o modelo por trás da gente A gente gostaria Que o gatilho não fosse Temperatura, pH, forceônica Que são os gatilhos Mais comuns Mas a gente queria Que alguma enzima Encontrasse esse objeto E pudesse interagir Com essas moléculas E forçar a liberação Então a gente está chamando Isso de gatilho bioquímico Essa é a ideia por trás Porque é uma enzima Porque tem várias doenças Que estão associadas Com grandes quantidades De enzimas A Fernanda está trabalhando Ela é farmacêutica De formação E ela estava em mente Com a toxoplasmose A toxoplasmose está relacionada Com o nível alto De uma enzima particular Que tem capacidade também De fazer lise Como a gente está indicando aqui Então se a gente conseguir Provar esse sistema É um dos testes Que ela vai tentar fazer Então a ideia por trás É usar um sistema Que já é mais ou menos conhecido Mas colocar nele Alguma coisa Que possa ser reconhecido Por uma enzima E que a reação Dessa enzima Force a liberação Do farno Que está lá dentro Esse é o modelo da gente Então a gente consegue Fazer a dispersão Bom O que a gente procurar Precisava achar Uma molécula Que fosse Atacada por uma enzima A gente escolheu Esse sulfatante Na verdade Porque a gente tinha Ele disponível Esse é um sulfatante Que tem um grupo Éster Que ele é clivável Ele poderia ser clivável Por lipases Por exemplo Certo Então para testar O conceito Se era verdade ou não A gente testou Com um sistema mais simples E a gente usou Dois tipos de lipases Mas a gente viu Depois que os resultados Foram os mesmos Bom O que a gente fez A gente colocou Esse sulfatante Então o DBC Aquela molécula Que tem aquele grupo Hidrolisável Colocou ele na dispersão A gente via Que até o verde Aqui 1.2% A fase era mantida Mais do que isso Então de 2% Ele já tinha Tanto sulfatante Que ele desorganizava a fase Então para a gente Não era interessante Então a gente Trabalhou com um máximo De 1.2% Desse sulfatante Ali dentro Expôs isso É enzima Esse é um experimento Feito lá no SACS Esse foi o SACS Lá na Suécia Em Lund E a gente fez o branco Aqui só para mostrar Que a fase não mudava Com o tempo Então isso são 6 horas de medida Aqui tem duas Curvas superpostas Que a primeira e a última A fase continua Com a mesma estrutura Então é só para Controlar que com a água Não acontece nada Quando a gente expõe A enzima Que é o próximo aqui A gente observa Que os picos Começam a mudar Desculpa Daqui para lá Então a gente vê Que os picos estão mudando Aqui tem o gráfico Do primeiro pico Do último pico O primeiro pico É a fase cúbica Que a gente tinha O último pico É uma estrutura hexagonal Então a gente começa Com o sistema Que é cúbico E ele por interação Com a enzima Vai mudando para hexagonal O efeito com as duas enzimas É praticamente o mesmo resultado Aqui tem o gráfico dos dois Tanto a posição do pico A intensidade Desculpa Quanto a posição dele Mudam com o tempo E a gente vê aqui Em torno de 400 minutos Mais ou menos Esse processo acaba Então isso mostra Que a enzima Está reagindo Com alguma coisa do sistema Essa alguma coisa Está mudando O jeito que as moléculas Se organizam Ligado àquela ideia Do CPP Interação de vizinho Com vizinho E isso muda a forma Do objeto Que está sendo organizado Que é o que a gente queria A gente queria um sistema Que respondesse a um enzima O que a gente está brigando Ainda é tentar entender Qual que é a causa O que está acontecendo E é basicamente por isso Se a gente hidrolisasse Aquele sulfatante Que tinha aquela estrutura De grupo éster O que deveria se formar É decanol Então a gente testou O sistema com o produto final Que seria 1.2% Em mol de decanol O problema é que a estrutura Dele continua a mesma Ela não muda Continua a fase cúbica Por outro lado Se ele atacasse O que a gente achava Que não devia ser atacado Que é o polisorbato Que estava lá Só para estabilizar a partícula O polisorbato Vai formar ácido oleico E o ácido oleico Faz uma estrutura hexagonal Então provavelmente O que está acontecendo É que a gente estava mirando Nesse sulfatante Mas na verdade A enzima resolveu Atacar o polisorbato Que tem muito mais Tem 20% de polisorbato Contra 1% Desse sulfatante Especial Que a gente colocou Até é mais interessante Porque o polisorbato É bem mais barato A surpresa para a gente Foi que tem vários estudos Inclusive a gente testou também Que na ausência Desse sulfatante catiônico A enzima não enxerga O polisorbato Então provavelmente O que está acontecendo É que a presença De carga positiva Nessa partícula Faz com que a enzima Seja atraída Ela tem nesse pH pH neutro E aí ela consegue Interagir com o polisorbato Quando ela não atrai Ou não é atraída O polisorbato Quando não tem a carga positiva Ela não interage Essa é a última parte Que está faltando testar A Fernanda está fazendo agora Em Porto Alegre Uma análise de massa Com cronatografia Para tentar identificar Que a gente tem Ácido oleico Mas pelos estudos de fase Tudo indica que é isso mesmo Bom Para a gente O importante é provar o conceito Então a gente consegue ver Que enzimas Conseguem atacar esse objeto Elas atacam o objeto De forma seletiva Ou seja Para a gente Ela escolheu outra molécula Mas tudo bem Elas seletivamente Escolhem uma molécula E essa modificação Que ela causa Pela hidrólise Pode levar a uma mudança De geometria Então prova que a ideia Do gatilho bioquímico É viável Agora o desafio Que a gente tem A gente tem duas alunas Que vão começar A pós-graduação Agora para trabalhar com isso É tentar otimizar sistemas Com objetivos específicos Então trabalhar com sistemas De páreos de enzima E tentar obter geometria Em que a gente possa liberar Mais rapidamente Uma droga Na presença Por exemplo De uma enzima Tá Bom Resumindo O que eu tentei mostrar Para vocês Primeiro estudo Eu mostrei Sobre esses estudos De copolino em bloco A ideia Era mostrar Que a gente pode Preparar coisas Que separavam fases A gente consegue Manter estáveis Em solução Sem mecênia geometria Então eu consigo Fazer coisas De tamanho muito pequeno Que é interessante Por exemplo Para aplicações biomédicas E de uma forma Razoavelmente estável Ainda que seja Uma dispersão Cineticamente Ela é estável Ela dura muito tempo E é muito reprodutiva Não precisa ter Um método especial De preparação Bom Isso pode ter potencial Para obter outras estruturas Então a ideia Desse projeto Que eu comentei Do Guilherme Que é o aluno Que começou o doutorado Agora É tentar mexer Com o interior Dessas estruturas Se a gente consegue Mudar a estrutura A gente também está Olhando para os cabelos Que é a parte de fora Então aquela ideia Do Janos Um modelo ideal Para a gente A gente poderia mexer Com a estrutura interna Então poderia trabalhar Com diferentes estruturas Internas E com a estrutura externa Que tem a ver Com a natureza Dos cabelos E com isso fazer Por exemplo Que ela se deposite Ou interaja Com superfície seletivamente Esse é um dos objetos Que a gente enxerga Mais adiante E por fim Eu comentei Sobre esses cubossomas Que são sistemas Ainda novo Mas já estão estabelecidos E a ideia É provar Que é possível Fazer com que eles Respondam a enzimas Isso abre uma potencialidade Que eu acho bem grande Para possíveis aplicações Na área farmacêutica Biológica Biomédica Associado a algumas doenças Que estão ligadas A níveis altos De algumas enzimas Então em termos De aplicações O que a gente vê Essa é uma área Muito interessante Eu espero que a Fernanda A outra Fernanda A Poleto Continue trabalhando com isso Agora lá em Porto Alegre A gente continua colaborando O próximo sistema Que a gente vai trabalhar São com fosfolipases Então as fosfolipases Quebram o grupo fosfato De fosfolipídios E ao quebrar o grupo fosfato Elas também mudam A geometria dessas fases Então a membrana celular Poderia ser rompida Por exemplo com isso É uma das coisas Que a gente vai testar agora E com essas nanopartículas De cristal líquido Uma das coisas Que a gente quer ver É deposição sobre Superfícies sólidas Então em princípio Você pode colocar objetos Com uma geometria Bem definida Que a gente já viu Que a gente consegue Secar e reidratar Então você deposita Essa partícula Seca Ao expor a água Ela é reidratada Ela reconstitui exatamente A mesma estrutura Então você tem um sistema Que é reversível Bom, antes de terminar Eu gostaria só de agradecer Eu comentei o pessoal Que trabalhou Mas a gente tem também Tem precisado bastante De colaboração com outros colegas Então o pessoal de Lund Na Suécia O professor Lennar Picolé E o Tomy Tomy Nilana Mais especificamente Nesse último projeto Dos cubossomos E o projeto da Letícia Foi feito em colaboração Com o Dr. Jean-François Berrê Na Universidade de Paris Eu queria agradecer também Os financiamentos Das agências A gente usou bastante Tempo de síncroton Do nosso síncroton Lá em Campinas Algum síncroton Na Suécia Então isso também Custa bastante É um dinheiro É um apoio muito importante Para a nossa pesquisa E a gente está vinculado Ao grupo de Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia De Catálise Que tem a sede em Florianópolis Que coordena vários trabalhos Nessa área também Bom, agradeço de novo A vocês E me coloco à disposição Se tiver alguma dúvida Obrigado 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 E aí E aí E aí E aí E aí